Em Presidente Wenceslau, as investigações continuam sobre o caso do maníaco que arrancava os pênis das vítimas. Dois dos homens agredidos já reconheceram o suspeito como autor das agressões. Hoje, nossa equipe esteve na cidade e conversou com uma das vítimas. Veja na reportagem de Rubens Nakato. O suspeito de ter cortado pênis de três homens já está preso preventivamente na Penitenciária 1 de Presidente Wenceslau. Segundo a polícia, o homossexual de 43 anos foi visto por uma testemunha junto com uma das vítimas e flagrado por câmeras de segurança de uma loja próximo ao local onde agiu, na região central. Nas imagens, primeiro ele desce a rua. Repare que ele está com uma bolsa, que ainda não foi encontrada. A polícia desconfia que nela estejam os objetos usados na prática dos crimes. Na sequência, ele volta com duas latas de cerveja. Uma era para a vítima. As imagens foram cruciais para prender o suspeito. De início, ele negou os fatos, negou que tenha praticado esses atos cruéis. Mas com o passar do tempo do interrogatório, que se estendeu pela madrugada, ele disse que não se lembrava e poderia ter feito realmente. Por quê? Porque ele mencionou que usando crack e ingeriu bastante álcool, ele poderia ter feito. Nós tínhamos imagens, mostramos as imagens para ele, próximo a uma das vítimas, na Praça Álvaro Coelho, aqui na cidade. E a partir do momento que ele se viu conversando com essa vítima, aí ele mencionou que poderia ter sido ele. Um dos homens é este senhor, de 63 anos. Ele conversou com exclusividade com a nossa equipe logo depois de sair do hospital. Preferiu não ser identificado. E contou que teve o pênis cortado porque recusou um programa sexual oferecido pelo acusado. Um dos crimes ocorreu aqui neste banheiro público, que fica bem na praça central da cidade. E o que mais chama a atenção é a ousadia do criminoso, porque o local fica bem em frente à delegacia de polícia. A vítima, dessa vez, era o homem de 48 anos que foi encontrado caído, desacordado, a cerca de cinco quadras da praça. Ainda segundo a polícia, esse homem perdeu muito sangue, chegou a ficar em estado grave, foi levado para o hospital regional em Presidente Prudente e teve alta esta semana. O delegado responsável pelo caso, disse que o suspeito demonstrou frieza durante todo o interrogatório e já tem extensa ficha criminal. Ele tem vários antecedentes criminais, inclusive específicos, contra a dignidade sexual de atentado violento por dor, na cidade de Araraquara, em Dayatuba, contra um adolescente de 14 anos e uma criança de 6 anos. Inclusive, ele chegou a ser condenado, somando as penas dos dois crimes, há 13 anos de reclusão, cumprindo parte dessa pena aqui na P1 de Presidente Wenceslau. Entre as vítimas, um homem de 50 anos que também foi atacado, estava internado na Santa Casa de Presidente Wenceslau. Ele fugiu da unidade. Conforme a polícia, por sorte, os ferimentos dele foram menores e não chegou a perder o órgão genital. Já o homem de 48 anos vai prestar depoimento e ainda deve fazer o reconhecimento do suspeito. Ter o pênis mutilado dessa forma, além de traumático, é como fazer uma amputação, explica esse urologista. Um caminho sem volta. Esses pacientes que são amputados, eles têm controle da urina, esfencteriana, eles urinam de uma maneira diferente, mas eles têm controle. E a vida sexual muda um pouco, obviamente, porque existe a falta do órgão. A questão de prótese peniana, que muitas vezes é levantada, ela não é viável nesses casos, porque a prótese é introduzida dentro do pênis para manter o estado de ereção. Então, a partir do momento que você não tem o órgão, não tem como utilizar a prótese. Então, a vida, obviamente, muda de uma maneira considerável. E como é que está o pensamento hoje? Como é que está a situação hoje, assim, a vida hoje? Eu tenho que continuar, né? Não é daquela que tinha, mas eu tenho que continuar.